O Superior Tribunal de Justiça está sediando o Seminário Poder Judiciário e o novo CPC, realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Até amanhã serão debatidos os desafios e as inovações com o novo Código de Processo Civil. Cerca de 500 magistrados de todo o Brasil participam do Seminário sobre o Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil. A abertura oficial do evento foi nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e contou com a presença do ministro do STJ e diretor-geral da Infam, João Otávio de Noronha. Esse código vai ser aplicado pela magistratura brasileira, então é preciso que a magistratura se prepare para aplicá-lo. É preciso que nós já previamente o debatemos, conheçamos os seus princípios e ao mesmo tempo começamos a trabalhar interpretações construtivas, até porque nem tudo é tão claro quanto parece. A Lei nº 13.105, que criou o novo Código de Processo Civil, o CPC, foi sancionada no dia 16 de março de 2015 e entrará em vigor um ano depois, em 2016. O novo Código é formado por mais de mil artigos com aplicações em praticamente todos os processos judiciais. Com o objetivo de discutir o contexto e a influência do novo CPC no ordenamento jurídico brasileiro, o seminário, que vai até esta sexta-feira, preparou debates, palestras e oficinas que contam com a participação de magistrados e moderadores. Eles vão orientar as discussões sobre os temas relativos às inovações do novo Código. O judiciário também precisa criar para si próprio um entendimento uniformizado sobre as novidades do Código de Processo Civil. Então eu entendo que é de uma felicidade ímpar a realização de eventos como esse da Escola da Magistratura. Basicamente, de positivo, o Código promete uma duração razoável dos processos, que é tudo que o povo quer, uma justiça um pouco mais rápida. Teremos muito trabalho pela frente. A minha abordagem nesse evento será se houve alguma mudança nos juizados especiais ou se haverá alguma mudança nos juizados especiais com o advento do Código de Processo Civil. Legenda Adriana Zanotto